Vamos conferir o vídeo, já deixa aquele like, se inscreve no canal pra nos ajudar. Eu não tô acreditando que isso tenha acontecido comigo. Quando a gente estava no restaurante, ele perguntou, ele falou assim, você gosta de... eu posso dar apelido, né, pra sua coisinha lá embaixo? Eu falei, uai, pode! Tipo, ninguém nunca tinha dado, mas se tu quiser, pode, não tem problema. Só que quando a gente chegou na casa dele, eu não me atentei, eu não me lembrei disso, né? Tipo, a gente tinha conversado lá aleatoriamente. E aí, quando a gente chegou, aquele fogo, né, tava tudo tão bom. Aí ele chegou assim no meu ouvido, sussurrou no meu ouvido. Aí ele falou assim, eu posso beijar a Juracir? Aí eu não entendi. Falei, gente, quem é a Juracir? Amiga, eu fingi que não escutei. Porque assim, por uma questão de segundos, eu achei que ele tinha errado o meu nome. Aí, tá, larguei isso pra lá, nem falei nada, né? Aí ele foi descendo, né, chegando lá, ele... Nossa, a Juraciel, hein? Aí, amiga, eu falei pra ele, eu acho que você confundiu meu nome, Ari? Ih, 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 ih.